Isso é tudo que eu sei fazer, yo É tudo É tudo Bem, bem, eu não sei o que sei Vim para vos dizer que tudo o que eu fiz Fiz porque tinha que fazer Dois sentidos ao papel, pelas vias do prazer São experiências registradas do que vivi a acontecer É de maneiras que faço merdas, mede-meleira Muito explícito, não é normal, é diarreia E as grandezas dizem que o tempo é mestre da aldeia Volume conta, nem tubarão impede baleia Qual é? Peixe granto em todas as mares De comboios com as a gaia e o nigga falete Qual é? Old day, vejo que o bom prevalece Damos bullet com o tio, o Baca, what else? Mapa mental, ninguém me diz como é que se foge Mais focado quando achas que tomei loss Saindo sempre em grande, tipo 100, yo Não é por mal, mas isso Isso é tudo que eu sei fazer, yo É tudo que eu sei fazer, yo É tudo que eu sei fazer, não tem como desistir Quero saber se vai bater, eu só posso insistir É tudo que eu sei fazer, yo Olha o espelho, vejo uma vida perdida Todo o tempo que eu tinha Meu pai do como com insultos e ofensas O puto era quebra, por isso me quis dentro da linha Tá sem primeiro papá, mas não segundo é o teu herdeiro papá Se até Jesus deixou o job de carpinteiro pra trás E pôs o tempo nas linhas Não é exagero, uh-uh Foram as razões porque eu tô dentro das minhas Isso é lágrima e suor, não são frases de amor Tu nem sabes o valor, então me pague pra eu compor Eu sou o Hernani mais sujo, Lilize mais luso Um Azagaia mais puto, MC Rod já mais mudo Não mudo pelo mundo, mudo o mundo até onde der O bom de ser amigo de inimigo é que tu podes ver A conviver, yeah Agora eu vou dizer Não quero saber se vai bater Isso é tudo que eu sei fazer, yo É tudo o que eu sei fazer, yo É tudo o que eu sei fazer, não tem como desistir Quero saber se vai bater, eu só posso insistir É tudo o que eu sei fazer, yo Saber se o deno é lejato, o que é batuque, não é rasgar Só me falta enfiar as polias aqui abaixo, porando sangue Reparo pra hip, tudo up, constantemente missão cumprida Dei tudo até o blast, só faltou da minha própria vida Quando eu parti lá no job, logo um motherfucka no meu place Sou bajula, saquei na rua, pondo lico na minha fucking grave Real niggas to the end, face to face, macho e famo Fica que se imes da mesma puxa, I'm back to back, like a enemy Aqui eu sou unique, float like no other Everywhere tipo banana, vicio tipo droga É rito como sogra, e animo como foda Enfio mic no resto, nigga, pendilo no ar, tipo espetada Engineer, master of science, oh shit, fuck you bastard Foguer uma fucking tattoo, just call me the rap legend Niggas aqui da hood querem merguer uma fucking estátua Why not the rap legend, lado a lado, como unico Isso é tudo o que eu sei fazer, yo É tudo o que eu sei fazer É tudo o que eu sei fazer Não tem como desistir Quero saber se vai bater Eu só posso insistir É tudo o que eu sei fazer 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 É tudo o que eu sei fazer